Hoje é dia de pão de azeitonas verdes e azeite. Olha que maravilhoso que ficou esse pão. Incrível! Parece um pão feito com fermentação natural. Mas este pão foi feito com fermento biológico, mas com fermentação um pouco mais lenta do que normalmente costumamos fazer. Fique comigo até o final deste vídeo e veja o passo a passo para fazer este pão muito gostoso. Olá, sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free. Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten. E hoje nós temos este pão maravilhoso, tranquilo de se fazer e delicioso de se comer. Saborear este pão com cafezinho. Nossa, você não tem noção! O aroma das azeitonas junto com o azeite é muito gostoso. E ele fica muito bonito. É um pão que tem uma massa muito aerada. Vocês vão ver aqui o passo a passo de como deixar este pão fermentar. Só é preciso ter um pouco de paciência, porque vai ser um pouco mais demorado do que as outras receitas. E antes de iniciar, eu quero te convidar para participar do nosso grupo lá no Telegram, desafio 30 dias sem glúten. Por lá, você vai acessar gratuitamente o mini curso Bases para a Panificação Gluten Free. Para quem está iniciando. Tem muitas dicas valiosas e eu tenho certeza que vai ser uma contribuição para você. Também estou preparando um material para colocar lá. É um tutorial sobre fermentação natural. Você vai aprender a começar do zero, a fazer do zero o seu fermento natural sem glúten. Isso é muito legal. Trabalhar com fermento natural é muito gostoso. Não dá trabalho nenhum. E ele deixa os pães muito saborosos e um pouco mais saudáveis também. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bora para a receita? Você já pode dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo e separar todos os ingredientes que nós vamos utilizar para fazer essa massa. Eu vou assar esse pão na panela de ferro. Para mim, fica mais gostoso e fica mais bem douradinho. Fica mais crocante. Dá um outro tchan no pão. Mas se você não tem a panela de ferro, não se preocupe. Você pode modelar esse pão e assar num tabuleiro. Eu vou pôr numa forma e assar normalmente. Não tem problema nenhum. Mas se você tiver uma panela de ferro, uau, esse pão vai ficar incrível. Vamos começar? Separe 100 gramas de azeitonas verdes, sem caroço e picada. Eu triturei a minha no processador. E reserve. Prepare a esponja de fermento. Em um recipiente, coloque 7 gramas de fermento biológico seco e instantâneo. Uma colher de sopa de farinha de arroz branco. Uma colher de sopa de açúcar da sua preferência. Eu usei aqui o amarelo, que ele é integral. Misture tudo e adicione 3 colheres de sopa de água morna ou em temperatura ambiente. Isso vai depender da temperatura local onde você está. Misture bem, cubra e reserve. Dilua 6 gramas de goma xantana em 45 ml de azeite. E reserve. Pegue um ovo, bata e reserve. Vamos para o nosso mix de farinhas e massa propriamente dita. Em uma bacia, adicione 150 gramas de farinha de arroz branco, 90 gramas de polvilho doce, 40 gramas de fécula de batata, 30 gramas de amido de milho, 30 gramas de farinha de grão de bico, 20 gramas de farinha de trigo sarraceno. De trigo só tem um nome, ele não tem glúten, não tem nada a ver com o trigo convencional. 4 gramas de agaragá, que você pode substituir por gelatina em colô e sem sabor, ou pectina na mesma proporção. 7 gramas de psyllium husk em pó, 1 colher de sopa de açúcar da sua preferência, eu usei o amarelo. 1 1⁄2 colher de chá de sal, porque as minhas azeitonas já são bem salgadinhas. Misture tudo e adicione os líquidos. Bora olhar nossa esponja de fermento? Olha como ela está bonita. Ela rapidinho, só enquanto nós fizemos aqui o nosso mix de farinhas, ela já fez essa fermentação. Então ela está ótima. Vamos adicionar ao nosso mix de farinhas. Adicione também o ovo batido. E agora você pode levar para a batedeira, ou continuar batendo essa massa na mão. Eu vou levar para a batedeira. Adicione água aos poucos. Você vai usar água na temperatura ambiente. E se você viver num lugar que é muito frio, então você pode usar água um pouco mais morna. E aqui no total, eu utilizei 250 ml de água. E eu usei na temperatura ambiente. Agora vamos adicionar o azeite com a goma xantana. Bata para misturar. Olha como a massa muda de textura. E agora adicione uma colher de chá de vinagre de maçã. Bata mais um pouco. E adicione as azeitonas picadas. E misture tudo para incorporar bem. Que cheirinho bom. Como se diz aqui em Portugal, isso cheira tão bem. Observe o ponto da massa. Ela é firme e pegajosa. E agora nós vamos passar essa massa para uma bacia que já está untada com azeite. Vamos cobrir com filme plástico, com filme PVC. E deixar fermentar por pelo menos 40 minutos. O meu aqui, a minha massa, ficou fermentando por uma hora e meia. Olha como ela cresceu. Ficou gigante. Vamos passar azeite na bancada e azeite nas mãos. Vamos passar a massa para a bancada. Vamos espalmar e modelar com a ajuda de uma espátula. Vamos formar aqui uma bola. Agora nós vamos precisar de uma bacia que caiba dentro da panela de ferro que você vai usar. Se você não vai usar a panela de ferro, então, uma bacia ou um cesto que caiba dentro da forma que você vai usar, do tabuleiro que você vai utilizar. Pega essa bacia ou cesto, eu vou usar esse aqui, e cubra com uma toalha de prato. Vai polvilhar farinha de arroz em toda a superfície da toalha que ficará em contato com a massa. Agora, polvilhe farinha de arroz também sobre o pão. Passe o pão para o cesto com a toalha e dobre a toalha sobre o pão para cobri-lo. Deixe fermentar por mais uns 30 minutos ou 40. Enquanto isso, nós vamos ligar o forno com a panela lá dentro. E o forno vai ser pré-aquecido a 250 graus. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a panela que nós vamos utilizar para assar este pão. Essa é uma panela de ferro. Ela é revestida, ela é esmaltada. Ela tem 27 centímetros aqui, 21 de largura e 10 de altura. Ela tem uma capacidade para 4 litros. Nós vamos fazer um pão oval. E quando o pão estiver fermentado, nós vamos passar ele para dentro dessa panela com o papel. Com muito cuidado, porque ela estará bem quente. E essa passagem deve ser bem rápida e bem cuidadosa. Primeiro, para não esfriar a panela e também para que você não se queime. Lembre-se que essa panela estará pré-aquecida a 250 graus. E esta é uma panela muito pesada. Mas o pão fica muito bonito, porque ele assa por igual. Essas paredes de ferro, elas conseguem refletir calor de forma igual. E o pão fica muito bonito, todo crocante, todo corado, formando uma boa crosta. E o fato dela ter esta tampa pesada, que veda bem, garante vapor dentro da panela e mantém a umidade. Se você não tem ou não quer usar uma panela de ferro como essa, pode assar normalmente em um tabuleiro. Lembre-se de gerar vapor dentro do seu forno. Então, quando for ligar o forno para pré-aquecer, já coloque uma bandeja lá no fundo do seu forno. E na hora que o pão entrar para assar, você coloca a água fervente no tabuleiro, nesta bandeja. E em seguida, pulverize a água filtrada nas paredes do seu forno. Agora eu vou deixar a panela aquecer lá no forno. Ligue o forno para pré-aquecer na temperatura de 250 graus com a panela de ferro tampada lá dentro e deixe aquecendo por 30 minutos ou mais. O tempo que sua massa vai levar para fermentar. Agora que o pão fermentou, abra a toalha de prato, coloque uma folha de papel vegetal sobre o pão e vire o cesto. Assim como eu estou fazendo. Eu coloquei uma tábua para me ajudar. Com uma faca afiada e molhada, faça cortes decorativos no seu pão. Use a sua criatividade. Esses cortes no pão são a sua assinatura. Só tenha cuidado para não afundar muito o corte, pois a massa pode perder a estrutura e abrir demais. Agora, com muito cuidado, retire a panela de ferro aquecida do forno, tire a tampa, passe o pão com papel vegetal para dentro da panela. Peça ajuda se necessário. Eu utilizo as pontas do papel vegetal para fazer isso. Pulverize o pão com água. Tampe a panela novamente e leve ao forno por 25 minutos. Após este tempo, retire a tampa da panela com cuidado para não se queimar. Reduza a temperatura do forno para 230 graus e asse por mais uns 20 a 25 minutos, até que ele fique douradinho. Vamos olhar? Nosso pão ficou pronto! Olha que maravilha! E esse aroma que está aqui? Muito gostoso mesmo! Vamos retirar do forno com muito cuidado, porque a panela está muito quente, ela é pesada e a gente não pode se queimar. Agora, com a ajuda das pontas do papel, você não deve fazer isso sozinho, se precisar, peça ajuda. Retire o pão de dentro da panela. E vamos deixar que ele esfrie sobre uma grade. Nosso pão esfriou. Vamos ver como ficou? Vamos cortar? Uau! Que lindo! Maravilhoso! Olha como está crocante e está muito fofinho por dentro. Essa massa ficou muito airada, está cheia de pontinhos verdes de azeitona. Eu amo azeitonas! Amo! Amo! Esse pão fica maravilhoso para servir com queijo. Olha que massa! Gostou desse vídeo? Gostou dessa receita? Então, dá um like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, com todas as pessoas que não comem trigo, que não podem ou porque estão mudando seus hábitos alimentares. E se você é novo por aqui, está chegando agora, já se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado na próxima receita que vem aí algo muito especial. Eu tenho certeza que você vai amar a próxima receita. E deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu vou gostar de ler. Eu respondo a todas as pessoas que fazem os seus comentários. Se por acaso algum comentário passou, é porque quando eu libero no YouTube, às vezes é comentário dentro de outro comentário e ele se perde e eu não consigo encontrar. Mas aí, quando eu encontro, eu respondo. E se eu não responder, pergunta de novo. Ou então pergunta lá no grupo, que é mais fácil da gente responder também. E eu quero deixar aqui um agradecimento para a galera que está participando. Primeiro a galera do Brasil, que é enorme, né? Depois a galera de Portugal, que está participando. Pessoal lá da Espanha, da França, dos Estados Unidos, do Uruguai. Pessoal, bacana. E continue participando e continue divulgando as nossas receitas, porque tem muitas pessoas que vão se beneficiar com isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Se você tem dificuldade para encontrar determinados elementos, determinados ingredientes ou forma para fazer a sua massa, para fazer a sua receita, eu selecionei alguns itens que vocês mais falam que têm dificuldade para encontrar na sua cidade e deixei aqui embaixo na descrição do vídeo uns links onde vocês podem comprar online. Se você precisar, dá uma olhada aqui. É só clicar e comprar que vão entregar na sua casa. É só para facilitar mesmo. Neste vídeo, eu venho aqui para facilitar a sua vida. Vamos fazer um mix de farinhas. Vamos criar aqui um mix básico, um chef gluten-free. Música Música